Olá, hoje no quadro atividade estética vamos falar sobre lentes multifocais e tirar dúvidas frequentes dos nossos clientes. Primeiro, as multifocais ou progressivas são indicadas para pessoas que geralmente estão chegando ou passando dos 40 anos de idade. Isso porque os olhos passam a perder o foco para perto e a dificuldade para a leitura é um dos principais sinais. Segundo, a lente progressiva ou multifocal é o resultado da evolução do bifocal. Na época dos nossos avós, o mercado produziu uma lente que vinha com a marcação na base que parecia uma meia lua. Essa parte do destaque é onde ficava o grau para perto e a parte do meio para cima era o grau para longe. As lentes multifocais evoluíram esse processo e o termo multi é porque as lentes passaram a ter três campos de visão, perto, intermediário e longe. Também deixou de ter aquela marcação incômoda que entregava a qualidade das pessoas, o que chamamos de transição de perto para intermediário e longe. Gostou das dicas? Nos siga e compartilhe. No próximo vídeo vamos falar um pouco mais sobre as lentes multifocais e como as pessoas devem fazer para passar por esse processo de adaptação. E não esqueça, quem é uma visão, compra aqui. Ódica é tudo!